Vai pretinho, vai pretinho, vai pretinho É o barca na partida, né que quem diria Vai pretinho, vai pretinho, vai pretinho Desacredita não, vai pretinho, vai pretinho Se rola de treze, entra na favela escamando O sorriso no rosto, o idê de branco brilhante Preto, preto, favelado, solta pão na bunda dela Te boto de lado, foda o macho que maceta Te boto de lado, foda o macho que maceta Ela gosta de um pretinho, pretinho, favelado, merda Ela gosta de um pretinho Que machuca o mundo, que é esse show E os pretinho fortes demais, e os pretinho fortes demais, e os pretinho fortes Vem no pique agressivo, empurrando tudo em mim Me pega pelo pescoço e soca tudo de latim Vai pretinho, vai pretinho, vai pretinho Enquanto cê me maceta, eu vou gemendo no vidinho Vai pretinho, vai pretinho, vai pretinho Enquanto cê me maceta, eu vou gemendo no vidinho Vai pretinho, vai pretinho Enquanto cê me maceta, eu vou gemendo no vidinho Vai pretinho, vai pretinho Enquanto cê me maceta, eu vou gemendo no vidinho Vai pretinho, vai pretinho Enquanto cê me maceta eu vou gemendo no vidinho Vai pretinho, vai pretinho Enquanto cê me maceta eu vou gemendo no vidinho De rolê de treze, entra na favela escamando O sorriso no rosto, eu ri deite, brinco brilhante Preto, preto, favelado, solta pão na bunda dela Te boto de lado, foda o macho que maceta Te boto de lado, foda o macho que maceta Ela gosta de um pretinho, pretinho, tá fulgado mesmo Ela gosta de um pretinho Que ela choca o macho que é esse chato E os pretinho forte demais, e os pretinho forte demais, e os pretinho forte Vem com pique agressivo empurrando tudo em mim Me pega pelo pescoço e soca tudo de ladinho Vai pretinho, vai pretinho Enquanto cê me maceta eu vou gemendo no vidinho Vai pretinho, vai pretinho Enquanto cê me maceta eu vou gemendo no vidinho Tô de lado da tesão, eu te guaco é o avião Vou dar soco na costela pra gestar a posição E os Pretinhos pode ir demais Eu tô de lado da tesão Vai preentinho Vai preen... Vai preen... Enquanto cê mimar certa eu vou gemendo num vidinho Vai preen... Vai preen... Vai printinho Enquanto cê mimar certa eu vou gemendo num vidinho Vai finge Vai pretinho Enquanto cê mimar certa eu vou gemendo num vidinho Vai pra ti, vai pra ti Enquanto você não vai ser teu volume, eu não não me diga